Só faltava você Pra completar a minha vida, pra mudar meu mundo Me fez renascer Tocando lá no fundo Foi fazendo a festa No meu coração Enfim você chegou Só faltava você Pra despertar os meus desejos, acender meus sonhos Como é bom sentir Teus olhos nos meus olhos Há muito eu não sentia Tanta emoção Só faltava você Enfim você chegou Venho repentinamente O amor é mesmo assim Simplesmente acontece, pega a gente Enlouquece quando vi já estava em mim No começo eu tive medo Mas depois eu relaxei Vi que era de verdade E que era de verdade Me entreguei completamente Nos seus braços me encontrei Tá na minha pele, tá no coração Tá na luz do meu olhar Esse amor intenso Esse amor intenso, esse amor bonito Veio pra ficar Tava o meu sorriso em cada emoção Em cada passo que eu andar Esse amor Esse amor ardente veio loucamente pra me completar Só faltava você Só faltava você Tá na minha pele, tá no coração Então você chegou Tá na minha pele, tá no coração Tá na luz do meu olhar Esse amor intenso Esse amor intenso, esse amor bonito Veio pra ficar Tá no meu sorriso em cada emoção Em cada passo que eu andar Esse amor ardente veio loucamente pra me completar Tá na minha pele, tá no coração Tá na luz do meu olhar Esse amor intenso Esse amor intenso, esse amor bonito Veio pra ficar Tava o meu sorriso em cada emoção